O que tem aí? Vocês, parados. Ei! Parado. Ei, 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 ei! Sargento! Para, ei! Vamos! Estou atrasando vocês, sigam sem mim. Não, não vou deixar você aqui. Encontro vocês, meus poderes. Não, não vou deixar você aqui. 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 Onde está o bolacha? Ele está vindo sozinho. Está bem. Como está o Rubio? Sangrando. Mas vai sobreviver. Temos que chegar na antiga casa de banhos. Se eu cair, vocês seguem com ele. Se ele cair, me sigam. Vamos! 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 Estão aqui! Tem muitos soldados. Por aqui! Vamos! Vamos, pessoal! Vai conseguir? Eu consigo, sem problema. Estão ali! Vamos! 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 Vamos!